Olá gente, querido, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Juzinha. Voltei aqui pra gravar mais um vídeo. Gente, hoje eu venho com receitinha deliciosa. Vou fazer um bolo de tapioca pra aquele cafezinho da tarde, mas tudo de bom. Pra tá fazendo esse bolo de tapioca, aqui tá o segredinho que eu vou usar, ó. Que é uma garrafinha de leite de coco, tem 200 ml, tá? Essa garrafinha de leite de coco. Uma xícara de tapioca, gente, a tapioca que eu tô usando é essa aqui, aquela tapioca que a gente faz no friseiro, ó. Ó, aqui ó, a massa pronta pra tapioca, tá? Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, se você não quiser usar farinha de trigo, pode substituir por farinha de arroz, tá? Ó, 100 ml de leite, 100 ml de óleo, vou usar uma colher de sopa de fermento, uma xícara bem cheia de açúcar, tá? Se você gostar mais docinho, pode colocar uma xícara e meia, mas eu vou colocar só uma, tá vendo? Bem generosa mesmo. Tô usando o açúcar cristal. Três ovos e uma pitadinha de sal. Então, bora lá. Primeiro, vamos colocar aqui, ó, os ovos. Deixa eu dar uma quebradinha deles aqui. Pronto, agora vou colocar o açúcar. O óleo. Agora eu vou bater por uns dois minutinhos. Vamos bater aqui por dois minutinhos, agora vamos estar acrescentando o restante dos ingredientes. Então, vou colocar aqui o leite de coco. Esse aqui é o leite integral. Então, uma pitadinha de sal. Ó, só pra relaxar o sabor. Dá uma leve misturadinha aqui. Pronto, vamos colocar a farinha de trigo. A tapioca. Aí, por último, eu vou colocar o fermento, tá? Agora vamos bater bem aqui. Gente, tem que bater bem pra não ficar gosto nem cheio de ovo. Esse dia eu ganhei um bolo, nossa, bolo maravilhoso, fofinho. Quando chegou aqui que eu fui comer, meu Deus do céu, tava o gosto de ovo purinho. Não deu pra descer. É lamentável. Aí, por isso que tem que bater bem mesmo. Bom, meus queridos, aqui eu já bati muito bem, muito bem mesmo. Agora eu vou estar acrescentando também o coco ralado, que é por último. Ó, 50 gramas. Vou colar uma pancadinha desse aqui. Agora vamos colocar uma colher de fermento. Colher de sopa. O forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Agora aqui, só misturar levemente o coco com o fermento na massa. Gente, mas esse bolo aqui é tão bom que você começa a comer, não quer parar mais. De tão bom que ele é. Ele fica assim, uma massa assim, bem cremosa, assim, tipo um pudim. Pronto, já misturou. Aqui, ó, pra vocês verem a massa, ó. É uma massa bem líquida. Ele leva um pouquinho de tempo mais no forno, tá? Ele vai de 45 a 50 minutos. Meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Já tem essa bomba aqui untada. Passei margarina e untei com farinha. Não, passei margarina e poivirei com farinha de trigo. Agora eu vou estar levando no forno pré-aquecido. Aí, mais ou menos de 45 a 50 minutos, tá? Já, já eu volto o nosso bolo prontinho. Meus queridos, o nosso bolo tapioca ficou prontinho. Aqui no meu forno, ele ficou 40 minutos, mas varia de 40, 50 minutos. Dependendo do forno, da qual está o forno. Opa! Fazendo bagunça aqui, ó. Tá vendo? Ele cresce, depois ele abaixa um pouco, porque ele é cremoso. Então, na hora que você tiver do forno, ele tá um pouco alto, depois ele abaixa. Deixa eu ver ele aqui. Ele tá um pouquinho meio quente. Ó, que maravilha. Desenformou todinho. Minhas mãos estão limpinhas, gente. Vou... Deixa eu virar ele aqui. Ó. Aí, que maravilha. Vamos, queridos. Vou tirar agora uma fatia aqui, pra vocês verem como que ficou. O nosso bolo tapioca. Gente, esse bolo aqui é tão bom que você come uma fatia. Você quer comer a primeira, a segunda e por aí vai. Tão delicioso que é. Olha aqui, que maravilha, olha. Tá vendo? Ele é bem cremoso. Isso aqui é tudo de bom. Então, tá, meus queridos, essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso bolo tapioca. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer todos os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, mas que vêm meus vídeos. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam, tá, de deixar o like. Se não for inscrito, inscrever, tá bom? Tchau.